Item 15, processo 48.500, 66.68.2012, 6. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana da Universidade de São Paulo, S.A., em face do AI-396-TN-2233, de 2011, da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada no período de 12 e 13 de maio de 2011. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. No período de 12 a 13 de maio de 2011, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, fiscalizou a Eletropaulo com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados pela concessionária, desde a comunicação do rompimento de condutor de rede primária de distribuição até o momento do acidente fatal ocorrido no município de Adema. São Paulo, em 23 de fevereiro de 2011. Referida à fiscalização, culminou na emissão do relatório de fiscalização e no termo de notificação de 11 de outubro de 2011, contendo duas não conformidades. A primeira, pelo não atendimento imediato de ocorrência superprioritária de fio partido energizado no chão. E a segunda, a N2, pela falta de manutenção e conservação da rede de energia elétrica. Após manifestação da concessionária, a Agência Estatual decidiu, em 27 de setembro de 2012, lavrar o auto de infração 396, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa relativa à não conformidade N1, no valor de R$ 761.966. A concessionária recorreu tempestivamente da mencionada decisão, sustentando em síntese que, então, alega a Eletropólo, não houve inobservância pela empresa e seus procedimentos internos e o tempo de despacho das equipes, constituído por fato pontual e atípico, não deve ensejar uma má prestação de serviço pela concessionária, portanto, motivos não há para ensejar a manutenção da penalidade aplicada. Também alega que, ainda que não existe um motivo para penalização da concessionária, a abrangência de 100%, considerada para fim de cálculo da dosimetria da penalidade, é pouco razoável e desproporcional ao contexto em que ocorreu, dada a atipicidade climática à época do ocorrido. Exercendo o juízo de reconsideração, a agência estadual manteve a multa aplicada e, em 7 de dezembro de 2012, encaminhou os autos para a deliberação da ANEL na condição de última instância recursal. Estado a se manifestar sobre o assunto, a SFE recomendou reduzir a multa para R$ 548.615, conforme consta da nota técnica 63 de 15 de abril de 2013 da SFE, por entender que o enquadramento da infração e a abrangência utilizada no cálculo da dosimetria da multa não estão adequados. É o relatório. Procuradoria? A Procuradoria aqui adere à manifestação da SFE pelo provimento parcial e reenquadramento da infração e manutenção do alto de infração. A análise realizada pela SESP das reclamações registradas pela Central de Atendimento da Eletropaulo não deixa dúvidas quanto à ocorrência a correta caracterização da infração, se não vejamos. A primeira reclamação registrada pelo call center ocorrida às 23 horas e 57 minutos, do dia 22 de 2 de 2011, acusando a existência de fio de poste e fio de poste a poste em curto. A poste em curto. Está complicado esse negócio aqui. Saindo faísca, esta reclamação foi classificada como prioritária. Quer dizer, existia um fio partido e estava saindo faísca, portanto era uma questão muito prioritária. Às 23h58 minutos, quer dizer, um minuto depois, foi registrada outra reclamação cuja natureza também era fio de poste e poste em curto, pegando fogo, no caso, decorrente da galhos de árvore. Esta reclamação foi classificada como super prioritária. O primeiro registro informado, formando a existência de fio partido, ocorreu a 0 horas e 4 minutos do dia seguinte, no caso, 23 de fevereiro. Foi informado que havia fiação no chão, soltando faíscas. Esta reclamação foi classificada também como super prioritária. No dia 23 de fevereiro, ou seja, no mesmo dia, às 7 horas e 28 minutos, portanto, bem depois, foi registrada a ocorrência de fio de poste, poste e poste partido, e que um motociclista havia caído sobre o fio partido, com consequência, choque elétrico e acionamento de resgate. Às 7 horas e 44 minutos e às 7 horas e 47 minutos, constam reclamações de fio de poste e poste partido, com vítima, fio energizado no chão e a presença no local da guarda civil e do SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência. Em seu recurso, a própria concessionária admite que houve falhas dos despachantes de serviço que não atenderam ao alerta do call center no atendimento da solicitação super prioritária, apesar de possuírem ferramentas sistêmicas e equipes de atendimento disponíveis para tanto. A alegação de que o tempo de despacho dos equipes para atendimento da ocorrência envolve questão pontual e atípica e que não enseja por si só a inadequação da prestação do serviço, não pode prosperar. Afinal, a demora da S-Eletropaulo em atender a ocorrência emergencial de fio energizado caído ao solo, colocou em risco a população, inclusive, veio a causar vítima. No que se refere ao enquadramento da infração, verifica-se que a SESP utilizou o artigo 4º, Ciso 15, da Resolução Normativa 63, ou seja, aquela tipificação diz respeito a deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado. No entanto, compartilho do entendimento da SFE e agora também da Procuradoria, de que enquadramento adequado se dá no artigo 6º, inciso 14, ou seja, operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada, em face dos requisitos legais, regulamentários e contratuais aplicáveis. Essa segunda tipificação está mais aderente. Em relação à abrangência utilizada para definição da dosimetria, também merece ser acolhida a recomendação da SFE de se utilizar a relação entre o conjunto afetado e os demais conjuntos da distribuidora, no caso, 138 conjuntos, conforme tem sido adotado para casos semelhantes. Assim, a abrangência ficaria em 0,72%. Considerando, portanto, o novo enquadramento da infração e o valor da abrangência acima mencionado, a dosimetria da multa ficará estabelecida em 0,0051, 84%, conforme demonstrado a seguir. Então, tem a demonstração de como se chegou a essa dosimetria. Aplicando-se o referido percentual sobre o mesmo valor de faturamento anual da concessionária, utilizado pela Arcesp, de pouco mais de R$ 10,582,000,000, a multa fica estipulada em R$ 548,615,00. Portanto, passo ao dispositivo. Faço o exposto e, considerando o que consta do processo, o voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela AES Eletropaula em face do autoinflação número 0,396, TN 2.233, 2011, de 27 de setembro de 2012, lavrado pela Arcesp, e reduzir o valor da multa para R$ 548,656,00, valor este que deverá ser recolhido com os acréscitos legais. Em discussão, em votação. Volto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Eletropaula, no sentido de reduzir a multa aplicada para os R$ 548,615,00. Próximo item. E aí, Obrigado.